Ando devagar Porque já tive pressa E levo exquisso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mas feliz quem sabe Só levou certeza De que muito pouco sei Eu nada sei Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E as maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Estrada Eu vou Estrada Eu vou Estrada Todo mundo Todo mundo Amo dia Todo mundo Chora Um dia A gente Chega Outro Vai Embora Cada um De nós Compõe A sua história E acaba Ser em si Carrega O dom De ser Uma paz De ser Feliz Conhecer as manhãs E as manhãs Do sabor O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Ando devagar Porque já tive Prece Levo este sorriso Porque já chorei Demais Cada um De nós Compõe a sua História Cada Ser em si Carrega O dom De ser Capaz De ser Feliz